M-Vip Veículos. Há 20 anos realizando o sonho da família. Seminovos, mais novos da cidade. Garantia com assistência 24 horas. Veículos até 100% financiados. A M-Vip também compra seu carro com a melhor avaliação. Agora é só passar e fechar o negócio. O próximo carro da família está na M-Vip Veículos. Seu sonho em sua garagem. Avenida Saracubchek, Parque JK. A M-Vip Veículos.